Biscoitos salgados, azeitonas. Tomazina, onde está minha esposa? Saiu com a Arriaga? Não, a senhora está em seu ateliê. E o Arriaga pediu autorização para ir com sua filha levar a senhora Candelária até a rodoviária. Entendi. Bom, eu vou perguntar a Vitória se precisa de alguma coisa do supermercado. Com licença. A vontade. Casa de campo. Fazenda. Meta-imagem. Apartamento da Vitória. São essas. E então, Nelson? Já entrei no apartamento. Muito bem, amorzinho. Colocou as luvas de borracha? Perfeito. Agora procura o DVD. Boa sorte. Espero que o Caipira Karateka não tenha destruído o DVD. Aqui não está. Com certeza o Arriaga o escondeu no seu quarto. Maldito DVD não está em lugar nenhum. Não vejo nada que possa servir de prova que a Vitória me trai com aquele Caipira infeliz. Será que a falecida deixou uma carta acusando a Arriaga de infidelidade? Se for verdade, vai me servir como prova contra a Vitória. José Ângel, meu genro querido. Me perdoe por não ter tido a coragem de dizer isso pessoalmente. Mas é um segredo que guardei durante muitos anos. E se agora está lendo, é porque não estou mais viva. Uma carta da sogra do Arriaga. Espero que a Liliana também me perdoe. Faça com que a minha neta não sinta rancor. Graças à virgenzinha, consegui contar o meu segredo para Cristina. Antes dela morrer. Contei que ela era a filha do Aníbal Balvaneira. A esposa do Arriaga? Filha do meu sogro? Perdão, Liliana. Perdão, José Ângel. Perdão, filha querida que descanse em paz. Há outro segredo que não quero levar para o túmulo. A Liliana, minha gotinha de mel, não é filha de vocês. A criança que a Cristina deu à luz, morreu ao nascer. Mas por uma coincidência da vida, soube que uma menina recém-nascida foi abandonada pela família. Era Liliana. Uma enfermeira entregou para mim. E ao saber que a Cristina não podia ter mais filhos. E para evitar essa dor, a recebi em meus braços. Hoje a vida me mostrou a verdade. Uma verdade irremediável. Aquela menina que me entregaram há 18 anos pode ser a filhinha da... Adriana Balvaneira. A mesma que o Aníbal garantiu que estava morta. velho safado. Agora está nas minhas mãos. Não encontrei o famoso vídeo. Com certeza o destruíram. Ah, eu sinto muito, amorzinho. Agora terá que suportar a presença de Arriaga aqui na sua casa. É... Não é conveniente que saibam que a filha do Arriaga é uma Balvaneira. Amorzinho, as coisas estão se complicando e temo que depois do casamento da Nick, o Aníbal e a Vitória irão te pressionar para que venda as suas ações para eles. Com certeza, mas quando chegar este momento, verá do que sou capaz. A sorte ficará do meu lado. Eu acredito, amorzinho. Não pode permitir que os Balvaneiras se deem bem. Eu gostaria de ficar aqui com você a noite inteira, mas você sabe que eu não posso, então temos que ter cuidado. Boa noite, minha linda. Bom descanso. Boa noite. O seu pai está se esforçando, adorada bebê. E assim que a sua meia-irmã se casar, eu vou fazer uma jogada de mestre para afastar de uma vez por todas o seu paizinho adorado da gorda da Balvaneira. E assim que a sua meia-irmã